A Ford no Brasil segue, obviamente, a diretriz estabelecida pela matriz e vai desativar gradualmente os automóveis, sedãs e hatches, vai ficar apenas com SUVs, picapes e comerciais. Nesta linha, ela confirma a chegada no Brasil para os próximos meses da picape F-150, que nunca veio por aqui. E também um novo SUV, o Escape, numa faixa acima do recém-enunciado SUV Territory, que virá da China no próximo ano. Interessante nesse SUV Escape é que ele é um híbrido plug-in, você o deixa carregando durante a noite e tem bateria no dia seguinte para rodar 50 a 60 quilômetros. A maioria dos motoristas roda menos do que isso por dia, de modo que ele será praticamente usado como um carro elétrico. Mas num passeio ou numa viagem de fim de semana, está lá o motor a combustão para resolver o problema.